Nordestino, quando nasceu uma fruta dessa, quando dava muito dessa fruta, é sinal que ia se ver o sertão. Vamos dizer a música de Gonzaga. Mandacaru. Mandacaru, quando fulorá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Mas eu não sei se você, mas eu não sei se você, mas eu não sei se você. E aí E aí E aí Gilson Esse aqui é o famoso Mandacaru Mandacaru Pessoal estou aqui uma casa antiga Muito bonita E me deparei com essas Armas aqui Mandacaru Mandacaru E aqui Nordeste Nordestino Quando nasceu alguma fruta dessa Quando dava muito dessa fruta É sinal que ia Chuva no sertão Mandacaru 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 Quando flora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoo a da boneca Que é sinal que o amor Já chegou no coração Meia comprida não quer mais Tapato baixo Não quer mais É um sinal Tá enxado Olha essa Pessoal Que é fruta Gilson Passa aqui um saco nessa daqui Só para o pessoal ver Mata Mata Fome de muitos 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 Caçador Olha que delícia Olha E aqui olha pessoal Aqui a gente ama muito essa fruta Muito gostosa Muito gostosa E muito rica Glocante E olha A sede Mata a sede também Então pessoal Aqui ó Futa Fortosa Para que hoje a gente toque quente A gente deixar enfriando ali Olha o cara que está sendo pesado Cara que é uma rinda bonita ali cantando Então Valeu aí pessoal Acompanha nosso canal aí A gente vai mostrando mais e mais essa fruta A gente vai caçar mais dessa fruta Mata a fruta A gente está com fome Valeu aí pessoal Valeu Gilson Valeu Ae Gilson Que que está fazendo Gilson Valeu A gente tira aquele madagado ali Aqui ó Muito bonita ó Cheio de fruta Lindo linda 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 Deu uma fome Só olhando essas frutas Deu uma fome Gilson Aqui ó Mostra aí aquela frutona bonita ali Que você vai tirar para mim Eu soube que você vai tirar para mim ó Olha Olha Aqui eu não quero mais de fome não viu velho Derruba não Deixa cair no chão não Aí nada Pega ela Aí ó Segura que ela caiu Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer só pensa em namorar Ela só quer só pensa em namorar Ela só quer só pensa em namorar Já era farinha Até em questão de água A gente sente sede Compre uma fruta dessa Que ela é muito doce Olha Abre aí para mostrar para o pessoal Olha Olha pessoal Muito bonita Que é a fruta do nosso sertão Fruta que mata sede Que mata fome De muitos Muitos Nordestinos né Que Nordestinos a gente fala Mas em respeito As peças do sítio Muito bonita Entendeu Muito bonita Pega com a mão Pega com a mão Tá querendo não se melar Aí Muito doce Muito doce Valeu pessoal Manda um Um chau aí Para o pessoal De todo o Brasil Todo mundo Um alô para toda a galera Que segue desse canal aí hein Um peixe no coração Porque com a mão Seia Que 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 A Cada Um Um